Os enfeites pro quarto do bebê, as roupinhas pros prematuros, a moda íntima pra mamãe, o kit padrão americano, o kit mini cama, tudo tem na passo a passo. Isso, você encontra pronta e entrega. Agora, se a mamãe quiser fazer pra cama de solteiro, combinando com o kit, nós fazemos sobre encomenda. Luísa, tem facilidade de pagamento ainda? Isso mesmo, acima de 100 reais, nós dividimos em 3 vezes no cheque, sem entrada e sem juros, 30, 60 e 90. É bom demais, não é? E aqui nas proximidades tem tanto estacionamento, você vem com tranquilidade para seu carro. E quero dar uma dica, pra quem quiser vir pelo metrô Tiradentes ou então a estação Luz de Trem, tem uma van que vai buscar. Dê uma ligadinha pra saber o horário tudo direitinho, viu? Agora tem tanto produto bonito e barato que realmente, mamãe, você não vai resistir. Vem cá, vem cá, vem cá, que eu já vou começar mostrando agora que tá aí o verão. Tem que ter pra criança, olha, por 1,90 que você compra, que lindo. O bode regata até o extra G. E aqui, Luísa? Aí é o banho de sol saindo a 3,90 também até o extra G. Olha que charme. Aqui é o bode polo, eu tenho pra menino e pra menina a 3,90 até o extra G. E este? O macaquinho em malha saindo a 4,90 até o extra G. O macacão em malha com o pezinho a 4,90 até o tamanho G. Muito baratinho. Aqui é o bode, é o vestidinho mais o bode saindo a 6,90 também até o extra G. Quer dizer, é vir pra passo a passo pra comprar tudo que você precisa. De segunda a sábado, domingo, não. Abre. E o endereço é rogêneroflores164, o telefone, Luísa. É o 3338000. Passo a passo, mamãe, você precisa vir pra cá.